Oi gente, eu sou a Caroline e tá começando mais um vídeo do meu canal. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente dos outros, é um vlog de um passeio que a gente vai fazer. A gente tá indo passar o final de semana numa praia, aqui pertinho assim, uma cidade vizinha. E eu quero gravar tudo pra ficar registrado e também pra ter mais um vídeo no canal, pra vocês verem. Vai ser bem legal. E se tu gosta desse tipo de vídeo, não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Eu vou gravar vários pedacinhos e vou fazer um vlogão pra vocês, acho que vai ficar bem legal. Vem comigo! Aqui eu tava me arrumando pra gente sair. Não reparem a bagunça em cima da cama, porque eu joguei tudo ali em cima pra escolher o que ia levar, o que não ia. Botei bem rapidinho aí. Já tava terminando. Vou começar mostrando que o tempo não tá nada legal. Tava chovendo agora há pouco, tá bem nublado. Olha só, tudo molhado aqui em casa. A gente vai sair daqui a pouquinho. Vamos torcer que melhore o tempo, que abra um sol no final de semana, pra gente poder aproveitar essa praia. Aqui a gente quase chegando na cidade, a gente na estrada ainda. Gravei um pedacinho pra vocês. Dá pra ver lá no fundinho as torres eólicas que tem lá bastante lá em Santa Vitória. Aqui dá pra ver bem de perto, são bem bonitas. Gravei quando a gente chegou lá na praia, a gente foi direto ver a orla do mar. É a coisa mais linda. Claro, tava bem frio, não tinha como a gente entrar, mas foi só pra conhecer, ter um primeiro contato ali. Aí eu gravei rapidinho pra vocês. É muito, muito lindo. Assim, já tava o pôr do sol já. Muito lindo. Aqui já é no outro dia de tarde, a gente foi no Uruguai, ali no Chuí, que é colado com Santa Vitória. Conheceu os free shops. Até gravei um dentro pra vocês verem. É tudo bem barato, assim. Algumas coisas em dólares, outras coisas em pesos. Mas ainda é mais barato que o real, então tem bastante coisa baratinha, assim, que vale a pena comprar. Gravei rapidinho aí pra vocês darem uma olhada de como é. Esses são os pesos, que é a moeda deles lá do Uruguai. Eu até gravei porque eu nunca tinha visto. Aqui é um puncho que a gente parou pra comer rapidinho. Muito gostoso e barato. Mesmo dia, só que de noite. Já tava toda produzida. Fiz até uma maquiagem, porque a gente foi comer fora, ir numa pizzaria. E depois a gente foi numa festa. Aqui é na pizzaria. Esqueci de mostrar as pizzas, mas estavam deliciosas. O ambiente também super agradável. Gostei demais de ir lá. Gravei só na hora de ir embora. Depois a gente foi numa festa lá. Ficamos só um pouquinho, acho que uma hora e meia, duas no máximo. Não era das melhores, mas a gente se divertiu. Oi, gente. Apareci falando aqui rapidinho com vocês. Eu tô indo ali na praia. A casa que a gente tá é muito pertinho. É ali atrás. E agora, só atravessar aqui. E eu já chego. Aí eu aproveitei pra falar um pouquinho com vocês. Tô gravando várias ceninhas assim. Depois eu vou narrar, mas eu não... Não fico falando muito, porque... Ah, não sei. Não tem muito o que falar. Eu não sou acostumada a fazer vlog. É o primeiro, né? Então, não reparem se ficar meio ruim. Ai, ai. Tô quase chegando aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. É ali na ponta. Não sei se o áudio tá meio ruim, porque tá bem ventoso aqui. Fui até pegar uns casacos. A praia tá bem vazia. Coisa mais linda aqui em Santa Vitória. Muito bonito. Vou fazer mais umas imagens pra vocês. Fica aí comigo. Nesse dia, a praia tava linda. Tava um solzão. Claro, não tava calor ainda, a ponto de entrar na água. Mas eu fui lá, molhei meus pés. Eu fico que nem uma criança boba, porque eu amo praia, amo verão, calor, sol, mar. Então, eu me sinto em casa. Aproveitei bastante essa viagem. E aí O que é isso? Depois da praia a gente foi almoçar no restaurante do centro de Santa Vitória, comida deliciosa, bastante variedade, muito boa mesmo. Aí gravei rapidinho almoçando aí e depois a gente foi conhecer o Forte São Miguel. Esqueci de gravar o meu prato, mostrar pra vocês. Já tava no finalzinho quando eu lembrei de gravar, mas aí eu lembrei de gravar a sobremesa, olha. Tinha bastante doce, mas eu escolhi comer uma frutinha. Indo lá conhecer o Forte São Miguel, a gente passou de novo na frente dos free shops. Aí eu gravei rapidinho pra vocês. Mas tava tudo fechado porque é domingo, né? A gente foi no domingo lá. Então, só pra mostrar mesmo que tem bastante loja. Aqui é o lado de fora do Forte São Miguel. É muito bonito lá. Gravei pra vocês a frente dele ali antes da gente entrar. E aqui é dentro do Forte. É muito lindo. Tem uma baita de uma história por trás. É bem legal conhecer, vale super a pena. E eu acho que foi 15 reais a entrada. Aqui eu gravei lá dentro pra vocês. Olha, tinha uma espada, tinha várias coisas, medalhas. Bastante coisa mesmo. Tchau, tchau, tchau. A vista do lado de cima, ele é muito grande. Tinha bastante gente visitando lá no dia, porque é um domingo. Muito bonito. Aí depois a gente foi ali do ladinho, que também tem um espaço pra conhecer. E esse é gratuito. Aí tem bastante coisa lá dentro também. Tudo conta a história desse lugar. Bem interessante, vale super a pena ir lá. Depois a gente voltando de lá. Tinha um pôr-de-sol lindo, tive que filmar. Aqui é outro dia de manhezinha, na segunda-feira. Fui lá me despedir da praia. Gravar mais um pouquinho, molhar os pés. Sério, por mim eu não voltava pra casa. Porque eu amo aquele lugar. Amei aquele lugar, amo praia. Não tinha como eu não gostar de estar lá. Não tinha como eu não gostar. Aqui é a gente voltando pra casa. De novo, vendo aquela vista linda das torres eólicas. Oi gente, hoje já é segunda-feira de noite. Como vocês viram, gravei uns pedacinhos aí do nosso final de semana. A gente passou sexta-feira, sábado, domingo e um pedacinho da segunda lá na praia. A gente voltou hoje de tarde e aí como são algumas horinhas de tardezinha a gente já tava em casa. Foi maravilhoso o nosso final de semana. Foi muito bom, eu gostei bastante. Eu não conhecia lá Santa Vitória, a praia do Hermenegildo, o Chuí. Então foi bem legal, a gente passeou bastante, se divertiu. Foi em vários lugares. E eu gostei muito. Então espero voltar muito em breve. Voltar no verão que eu posso aproveitar mais a praia, né. Como vocês viram, só molhei os pés, mas não consegui entrar na água porque tava meio frio. Foi um vlog bem resumido, assim, um pouquinho de cada dia, de cada lugar que a gente foi. Gravei bem pouquinha coisa. Não reparem, porque é o primeiro vlog. Então eu não sei muito bem como... o que eu faço, como gravo. Então os próximos eu acho que vão ficar bem melhores. Mas a intenção era essa mesmo. Era gravar só um pouquinho de cada coisa pra mostrar o que eu fiz, como que foi. Até pra ficar aí pra depois eu assistir, porque eu amo assistir vlog de passeios, de viagens. Então em tudo que é lugar que eu for agora, daqui pra frente, eu vou sempre tentar fazer um vlog pra vocês. E pra mim também, porque eu amo assistir. Eu acho que é um conteúdo bem legal, assim. Ainda mais lugares que a gente não conhece, né. Então é isso, queria encerrar o vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti fazendo vlog, eu adorei. Tô louca pra editar tudo e depois assistir. E se tu gostou do vídeo, não esquece de curtir pra dar aquela força, comentar aqui embaixo. E se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Tem bastante vídeo de empreendedorismo, tá vindo outros vídeos de passeios que eu vou fazer. Então continua aí que tá bem legal. A gente se vê nos próximos vídeos, então. Beijo! Tchau! Tchau!